Aqui agora, chega eu sou o Tchá E eu sou o Momento Tchê Vamos aproveitar o momento Momentos de promoções das lojas Imperador As mais Barateiras do Nordeste, é claro e evidente Gente, olha aí, você que é acostumado a passar as roupas Fica na cama, passa na cama Olha aí, ó Chegou pra você nas lojas Imperador Isso aqui é uma tábua de passar artesanal Quarenta e dois e cinquenta Só quarenta e dois Só isso E tem uma regulagem, devido ao seu tamanho Você passa a roupa até assim, se quiser Você regula Quarenta e dois e cinquenta Empurra ali pra Guguinha Agora aí, ó Natal, Natal tá chegando Papai Noel mandou avisar Tem bicicletas De vários temas, né? O teu tema é o que? Menininha, né? O meu menininho Olha no clima Rapaz, vá lá na loja do Imperador e aproveite Eu vou fazer o menor preço do Brasil Não diga o preço Não, não Eu não vou dizer Você garante que o mais barato é lá O mais barato é lá Se você encontrar mais barato dessa aqui mesmo Eu cubro e ainda dou um troquinho pra você No clima Então, Aninha Essa aqui eu vou levar pra Aninha 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 aqui Ó, Aninha Agora vem a cá No clima Agora, olha Tem um pessoal anunciando caixa térmica aí Caixa bonita da molesta, né? Olha, a nossa é de trinta e quatro litros Da marca Mô Tem várias cores pra você Em grande quantidade Eu não vou dizer o preço da nossa também não Que é surpresa O pessoal anunciou um preço aqui Como é linda essa caixa A nossa é de trinta e quatro litros, hein? Trinta e quatro litros É o menor preço do Brasil Dentro dessa caixa Você vai encontrar também Mantas aveludadas E é De casal PLD Pato Na promoção Dezenove e noventa Hein? Dezenove e noventa É E outra Pra quem seguiu o Cowboy Imperador Vai ganhar uma caneca Olha aí Põe aqui na minha caneca Não faça isso não Olha aí Saiu aqui Olha Olha Sega aí Cowboy Imperador Vai ganhar uma caneca no Cowboy Agora pensei em comprar barato Tudo de um só lugar Fica onde? Aqui, ó No Parque Solon de Lucena Coladinho com Banco Itaú Não tem errada É por isso que eu Meu amigo Erli Fala assim Isso tudo porque A alegria do povo É comprar Nas lojas Imperador As mais barateiras do As mais barateiras do Nordeste Agora aqui No clima do Tchê, 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 tchê Tchá Uou Deixa eu trazer mais uma informação aqui